Opa, alô, alô, será que eu tô travando? Deixa eu colocar Opa, alô, alô, todo mundo me escutando O pessoal está me escutando Som ok, tô travando A internet tá esquisita Ou dá pra tá tranquilo, né? Bom pessoal, tá chegando aí, já tem uma galera entrando Hoje, uma live, mais um dia de live especial Nós vamos ter mais um convidado na live Pra completar aí Olha, o rapaz já chegou aí Pra completar o time aí de grandes artistas Que a gente vem conversando nesses últimos dias A gente começou esses projetos Essa live, né, de bate-papo é um deles É muito legal a gente ir interagindo com pessoas Que são também artistas, né Que trabalham também com algum tipo de arte e tudo mais Já produziram alguns projetos e enfim É muito interessante A gente já vai chamar ele Mas antes eu queria chamar vocês Pra se inscreverem no nosso Instagram E se inscreverem no YouTube também A gente tá sempre trazendo projetos interessantes Essa semana a gente vem fazendo o projeto do Capacete Que é esse capacete aqui Ele tá selado, né Ele ainda tá fazendo Tá passando pelo processo de selagem Principalmente pra tirar essas linhas Mas ele já tá funcional, né Aqui só pra mostrar pra vocês Ele abrindo E a gente vai trazendo Essas questões de eletrônica Misturado um pouco também com efeitos especiais Pro cosplay Enfim, tem o capacete também Da Leona Também que tá em produção Um capacete Um capacete não, desculpa Um escudo Bem da hora Que ele abre e fecha Eu não vou trazer ele aqui agora Porque senão eu ia ter que mudar o setup aqui Mas a gente Vai conversar hoje com um cara muito especial O Kaka Craft O cara muito foda Muito talentoso também A gente fez uns testes aí O Instagram tava meio Meio bugado Meio dando uns bugs aí Mas eu vou convidá-lo aqui E vamos ver Alô, alô Vamos ver se ele entra Opa Tamo aí Com tela dividida Tudo funcionando Sim, beleza Ainda tá um bug Eu não te vejo Mas vamos tocar Sério? Não tá me vendo? Putz Se quiser a gente tenta Se quiser a gente tenta de novo Eu te chamo mais uma vez aí Não, vamos Se o pessoal não tá vendo Tá de boa Eu tô vendo Vamos ver se o pessoal aí Tá vendo O pessoal aí vai Tá comentando Tem uma galera aí no chat Vendo a gente aí Vamos ver se O pessoal Vocês estão vendo aí Tudo certinho? Tá tudo certo? Aí tem um delayzinho Tem um delayzinho aí O pessoal tá entrando aí Mas eu acho que tá certo Pelo menos pra mim Olha, tamo vendo os dois Perfeito, cara A gente tá Toda vez o Instagram Ele dá uma bugada Seja pra mim Seja pro convidado Seja com áudio Seja alguma coisa nesse sentido Mas que legal Que a gente tá aqui Conversando com uma lenda Né, cara? O cara é uma lenda aí Da arte Segui Eu vou confessar Eu vi os seus vídeos Há muito tempo atrás Se eu não me engano O que? 2014? 2015? Se eu não me engano Que você trabalhava Com alguns projetos Eu lembro de uma espada Que você fez Muito foda Você fez até um Uma forma Como se fosse Uma guarda da espada Uma caixa Pra guardar a espada Foda pra caramba Eu lembro disso aí Legal Muito legal E pra quem não conhece Eu acho difícil O Instagram Tem muita gente Que gosta de arte O KK Craft É foda demais Uma lenda A gente vai bater um papo Muito legal Na live de hoje E aí, cara? Como é que você tá? Como é que estão Esses últimos Esses últimos Os últimos trabalhos Como é que tá sendo A vida Nesses últimos anos Faz tempo que a gente Eu acho que a gente Chegou a trocar Uma mensagem Ou outra aí Ao longo desses anos Mas é Queria saber de você Como é que você tá aí? Cara, muita coisa aconteceu Obrigado aí pela lenda Mas É meio exagerado Mas valeu Obrigadão E Cara, eu comecei Resumidamente Eu comecei lá na internet Por volta de 2011 2012 Por aí Lá pra 2014 A gente bombou mais Essa parte de Fazer provas E tudo E tal E Aí Depois eu fiquei muito tempo Nisso No YouTube e tal E agora, cara Acho que deve fazer Um ano Mas eu já parei Acho que uns 12 ou 3 anos Ali De estar desenvolvendo Mesmo Vídeo pro canal E tudo E Só que agora Um ano Eu já Eu tô trabalhando Numa empresa De Informação Tô na produção De filme Vai sair no cinema E tudo Então Tô fazendo Ecos E As coisas Mas Ainda não posso Falar ainda Mas a empresa É a Nima King Pra quem Não conhece Já Já Ficou Filmes Anteriormente O Minhocas E agora Tão produzindo Outros filmes Lá Eu não posso falar Nada Senão Tão uma multa Gigantesca Mas É algo Grande Assim É algo Que vai O mundo vai conseguir ver Que legal Então você Adentrou o mundo De cinema Que eu acho Que era o caminho Natural Porque Quando a gente Vê o cosplay Vê a parte artística Principalmente de efeitos especiais A gente acaba Pensando muito Nessa questão também Eu vejo Por exemplo A Weta Studios Trabalhando E produzindo coisas Incríveis E a gente só fica ali Babando e pensando Pô, será que um dia A gente Produziria algo assim Também Teria um Ateliê foda Uma equipe foda Que legal Cara Que você está Nesses projetos É legal Eu sempre tinha Esse sonho De trabalhar Com animação Desde criança E também A mesma coisa Da Weta Depois que eu vi O senhor Dramédio Eu queria trabalhar Na Weta Só que aí Essa parte da animação Que é incrível Porque eu moro Aqui em Floripa E a Nimaquim Por 20km Da minha casa E eu nunca Me procuro Caramba Pertinho Aí De um ano Para cá Eu fui lá Meti a cara Falei Estou aqui Vocês não Querem que eu Trabalhe com vocês Não Aí eles foram Me chamar Que legal E a maioria Das coisas Começa assim mesmo A gente tem Que meter a cara E a galera Acaba conhecendo Nosso trabalho E vendo que Pô O seu trabalho É impressionante Pessoal que Mesmo o canal parado Eu aconselho Todo mundo A entrar lá No Kaka Craft Ainda é Kaka Craft No Youtube Ou tem outro nome Tá com esse nome É que o canal Acabei vendendo O meu patrocinador mesmo Que era a RedLise Como eu tinha feito Muito vídeo da RedLise E eu tava abandonando Essa ideia de fazer vídeo Aí eu vendi Pra eles mesmo Aí eles estão tocando Já estão colocando Alguns vídeos meus Lá e tal Mas a tendência É que com o tempo Comece a Até ir relacionados Mas não ali Com o mínimo Participar Ah, entendi Inclusive A RedLise Foi uma parceira Durante um tempo Eu vi que você Produziu muita coisa Com resina E é um material Muito legal de trabalhar A gente acaba Produzindo coisas Bem legais Com silicone Resina e tudo mais E tem tudo a ver Também na parte do cinema Tem muita coisa ali Que a gente utiliza Silicone Dragon Skin Ou qualquer outro Tipo de produto É, aumenta bastante A qualidade Do que a gente Quer apresentar Show demais Era um material Na época Pra mim Que o canal Era pequeno Era meio caro E aí foi uma oportunidade De ter um material De graça Então deu pra testar Muita coisa E produzir Só aquelas River Tables Seriam caríssimas De ser produzidas Sim Só de material É coisa de 5 mil reais É absurdo É Pois é Ah, vou testar em casa Sem conta Sim É muito Exatamente E assim No pessoal Você ainda Tá produzindo Algum projeto Alguma coisa Que você Mesmo que seja Só pra você Ou Sei lá Alguma coisa Relacionada ao cosplay Também É Não sei se você Ainda tá trazendo Essa parte Também Do cosplay Ou Se você Mudou aí A O direcionamento Aí do trabalho Mesmo que seja Como hobby Tem alguma coisa Nesse sentido Que você vem trabalhando Nos últimos meses Ou Tempos Eu acabei Mudando bastante Assim Porque eu fui Pra essa parte Do cinema Mas Eu ainda continuo Fazendo as mesmas coisas Só que Em outra Outro tamanho Outro formato Por exemplo Não é mais Sei lá Fazer uma arma De um jogo Fazer uma peça Pro cenário Coisa do tipo Assim Então meio que Eu tô meio que Na área Mas só que Diversionei um pouquinho Do lado Assim Na mesma Artística Desculpa E aí O que eu faço Um conjunto Assim De lazer É Eu gosto muito De pintar Assim Então Eu imprimo Muitas coisas Assim De action figure Bonecos Assim Colecionados E tudo E aí Eu vou Testar Minhas técnicas E tal Tô aprendendo Agora o ZBrush Também Pra começar A modelar Então eu tô curtindo Muito essa parte De Agora eu me concentrei Realmente Ali no cinema Então Eu quero fazer o ZBrush Pra poder criar Personagem Pra Conseguir animar E tudo E brincar um pouco Em casa Fazer minhas animações Porque na empresa A gente acaba Trabalhando Um projeto Mais específico E aí Aqui em casa Sigo Algumas coisinhas Às vezes Algumas brincadeiras Que eu tenho E até Estar Acabo Estando Você tem Impressora 3D Também? Sim Eu tenho Uma Sidewider Da Artillery Ela é Até grande Assim De filamento E eu tenho Uma Foton Mono 6KS De resina Ah sim Essa de resina Inclusive Ela é muito boa O pessoal consegue Tirar umas peças Muito bem detalhadas Sim Dá pra tirar Perfeitamente Você consegue Tirar poros Da pele E você consegue Imprimir ali Tranquilamente Pô que legal E o que você está achando Sim E o que você está achando Dessa evolução Das impressoras Porque eu vejo Que há um tempinho Atrás Alguns anos atrás A gente tinha uma Dificuldade até De fazer Algumas impressões Principalmente Impressões grandes Porque Primeiro que demorava muito Segundo que o filamento Podia ser caríssimo Eu via No exterior O pessoal usando Filamentos diferentes Até aqueles Emborrachados Onde você tinha Uma certa Uma certa Movimentação Na peça Eu já vi Eu via Muita gente Imprimindo em vários Filamentos diferentes Como é que você Viu essa evolução Você acha que está legal Aqui o mercado Brasil Está fácil de conseguir Não está Ainda está muito caro Cara Está muito bom Assim Porque eu peguei A época da Annet A8 Que ela vinha Totalmente desmontada Então você tinha que montar Tudo Calibrar tudo Todo parafuso Ver se está Tudo nivelado Era uma desgraça Mas na época Como era a primeira impressora Que você estava levando Para casa Nossa Era incrível Mas eu até fiz o vídeo Lá no canal Bem detalhado E tudo Mas Era uma É terrível Hoje o que eu pensar É terrível de montar Porque essas novas Elas já vêm Quase todas montadas As cervejas Estavam colocadas Alguma coisa do tipo Elas já vêm Meio que Bem ajustadas Aí você tem que Para dar um ajustezinho Fino e tal Então assim A lente está Muito mais barato Essas impressoras É claro Se tu pensar Nessas Bambuladas Tudo que está Sei lá De 5 mil 10 mil reais Aí pô Beleza Está caro Só que são impressoras Top de vida Extremamente avançadas Algo que tu pode Realmente trabalhar E ganhar dinheiro Com aquilo Porque elas imprimem rápido Imprimem colorido Não tem Se tu Entende um pouco De impressão De calibrar De tudo É Segue rápido E vender as peças Até já coloridas Mas se tu pega Uma impressora mais básica Tipo essa que eu tenho Que é um filamento E tudo Tu consegue aí Acho que Com menos de 2 mil reais Tu consegue Uma impressora dessa E tu faz um trabalhinho Aqui no colírio Já Tem muito Espera Sabe Essa De resina Que eu acho Que na época Foi uns 12 quilos Eu acho E Eu já fiz um monte De trabalho Assim De impressão Para artista Para o pessoal Que faz Customização De moto Dois Teres trabalhos Para recuperar O dinheiro E Só lucro Então Assim Caramba E bem Bem em conta Esse valor Se você for pensar Dois e quinhentos E assim Você já consegue Ter uma tiragem Legal Sim Por exemplo Para quem Entende de impressão Geralmente A gente imprime A camada Com altura De 0,05 Ela ali Demora Eu acho 18 horas Ou 20 horas E ela toda A altura dela toda Então assim Tu consegue Uma peça por dia Numa qualidade Excelente Agora se tu botar Numa camada 0,1 Que seria o dobro Em vez de imprimir A camada Ela acaba imprimindo Uma altura de duas Aí já cai Para 10 12 horas Aí tu consegue Então é É E aquilo assim Às vezes você pensa Putz É um investimento Mas aí eu poderia Pegar um monte Imprimir Se é mais barato Só que é impressionado Eu trabalho De graça Eu gasto de luz Tem resílio Mas tu Tu põe para imprimir E sai fora Tu vai se divertir Vai fazer outros trabalhos E ela está trabalhando Então isso é Muito importante Nossa Para quem trabalha Em larga escala Principalmente fazendo Encomendas E tem que fazer Várias encomendas Ao mesmo tempo Isso aí é É uma mão na roda Eu Ao invés de ter ido Para a área da impressora Eu comprei Uma cortadora laser E me ajudou muito No meu caso Porque eu corto EVA Corto MDF São cortes Extremamente precisos Então É igual você falou também Eu vou fazer outra coisa O negócio está cortando Lá para mim 0800 Só consumindo energia Que é pouquinho Isso é ótimo Porque Às vezes Por exemplo Tu trabalhou muito E trabalha com Cosmica Vendei mesmo as peças Eu não cheguei a fazer muito isso Para ti é excelente Porque às vezes Tu tem que fazer 3, 4 armas repetidas Imagina Tu tem que fazer tudo Uma por uma Exatamente E você ganha Até em qualidade Porque Tanto a impressora Quanto a cortadora laser Entregam uma precisão Que às vezes A gente Ou não consegue alcançar Ou se Para alcançar A gente precisaria Gastar muito tempo O que eu vejo muito O pessoal reclamando Também é O pós Da impressão 3D Que às vezes Precisa dar uma lixadinha Às vezes O arquivo Não está muito bom E aí O pessoal está perguntando No chat também Se você tem alguma dica Principalmente para quem Está começando a fazer impressão E se também Como é que você lida Com essas imperfeições Que às vezes saem Se tem algum material Que você costuma usar Alguma coisa assim Tá, vamos lá Primeiro eu vou responder Ali a Marina Que é o que a pergunta Que você falou Depende muito Do que você quer fazer Com a impressão Por exemplo Se você Quer fazer Parte de armadilhas Grandes Assim Do corpo Às vezes você Imprimir no PLA Na impressora De filamento Que é o fiozinho De plástico Ela vai ser boa Porque ela vai Ficar leve Ela vai ficar um pouquinho Mais resistente Que a de resina E ela pode ter Um acabamento Um pouquinho pior Porque de repente Você vai dar Um acabamento Depois Você tem acesso Ali Você consegue dar O acabamento Então Para peças grandes Às vezes Por exemplo O meu monitor Aqui Eu estava sem o suporte Da parede do monitor Eu fui lá Desenhei o computador De um tamanho exato Que eu queria Imprimi no filamento E botei aqui Muitas vezes Eu estava sem Desse mesmo dia Eu estava sem bucha De parafuso Eu achei o arquivo Na internet Fui lá Imprimi E encaixei ele Sabe Que legal Então O tipo de coisa Você resolve Muitas coisas em casa Às vezes um vasinho De planta Às vezes uma Parafeitura Coisa desse tipo Assim A resina Ela tem a grande Vontade Porque ela Ela te dá A peça Praticamente acabada Perfeita E ela te dá Um grau de detalhe Muito grande Então você consegue Fazer um anel Consegue fazer Uma unha Um bonequinho Bem pequenininho Assim De detalhe Então ela te custa Muito detalhe E a vantagem dela É que você vai trabalhar Com resina A resina Tem cheiro Então você tem que Vai fazer a limpeza Você vai ter que usar Duro Vai ter que usar máscara Aí já faz Dentro de uma bacia Para não espirrar Na mesa Tipo assim É um O de PLA Não Você consegue fazer Tudo sem limpa Sem nada É tranquilo Então eu penso Muito do que Para que você Quer usar As impressoras Eu acho Que é o principal Porque Às vezes Você pensa No que é mais caro Que é mais barato Você vai comprar Uma mais barata Que não atende O que você quer Então é complicado É legal você entender O que você quer Para depois poder Escolher o tipo De impressora E aí Entendi Eu esqueci A parte que você perguntou É Uma delas Foi essa questão Das dicas E a outra Nossa Eu acabei Também Indo na Na pergunta E eu acho Que você respondeu Também Porque se eu não me engano Era sobre As dicas De quem está Iniciando E se eu não me engano Sobre Ah Eu lembrei Sobre Algum Produto Algum Alguma coisa Que você utilize Para lidar Com imperfeições Na impressão Porque a gente Sabe que Às vezes A gente baixa Um arquivo Que tem Algum tipo De falha Ou a própria impressora Tem algum tipo De diferença De temperatura Ali Principalmente Para quem mora Em lugares Ou muito quentes Ou muito frios E aí Pode acontecer De ter Algum tipo De imperfeição Ali Na hora Que sai O filamento Como é Que você lida Com essas Questões Aí Pergunta De filamento Ou de resina Eu acho Que pode ser Dos dois Se você quiser Falar dos dois A gente Está sempre Coletando Dicas E técnicas Interessantes Mas se quiser Começar Pela de filamento Que eu acho Que o pessoal Pode ter mais Eu acho Que é mais comum A de filamento Para o pessoal A de filamento Você tem que cuidar Principalmente Com o próprio Filamento Para ele não Ressecar Então Eu no caso Aqui Eu tenho Saquinhos Aquele zip Fechadinho Tem aquele saquinho De cílio De tudo Eu deixo tudo Fechadinho Ali Protegido Para ele Não ressecar Eu não sei Se ele resseca Ou pega Ou mudar Mas eu sei Que ele fica Quebradíssimo E isso é ruim Porque às vezes Ele tem que ir Ele quebra E você não Para recuo E aí Ele acaba Imprimindo No ar Sem nada Então essa É uma Às vezes A pessoa Aguarda Um ponto De arroz Que é arroz Que não está pronto E ela Acaba Tirando a qualidade Isso aí É para quem Morra em local Um de tudo Mas no local Quente E aí Tem a parte De você Identificar os problemas Que a impressora Dá De você Saber exatamente Por que Está acontecendo Tal coisa É uma curva De aprendizado Que você vai ter Você vai começar A imprimir A impressora Está toda regulada É uma impressora Que você vai comprar Hoje em dia E basicamente Vai regular o base E ela vai imprimir E vai sair perfeito Mas com o tempo Ela vai começar A dar problema Ela vai começar De outro lado Começar a comprar Um parafixi Outro ali E aí Você precisa De tentar Achar Qual que está acontecendo Identificar E fazer Essa correção Por exemplo Essa impressora De filamento Ela era assim Perfeita Lisa Nada Não precisava Configurar nada No próprio No próprio programa No cura Não colocava lá Configuração básica E saia perfeito Liso Lindo E aí com o tempo Ela foi E eu tive que fazer Um ajuste E tal Não sei o que Até que chegou Um ponto Que eu passei Seis meses Para resolver Um problema Que eu não consegui A imprimir O filamento Estava lá Na extrusora Eu começava A imprimir A minha peça Aí ela falhava Dava uma Falha Da peça Começava A imprimir De novo Falhava De novo Falhava Nem o Mais E aí Eu vi Caramba Se o filamento Estava ruim Se não estava Reconfigurava A impressora inteira Reapertava E não achei De jeito Eu estava praticamente Querendo jogar No lixo E aí Foi a luz Que me deu Na cabeça Eu decidi Abri Os motores Do passo E tem Um motore Que ele movimenta E também Movimenta O filamento Ela que gira E empurra o filamento Da extrusora E aí eu falei Eu nunca fiz Que o nome É chifre Foi esse motor Eu abri o motor E lá Teve aquele motor Tinha uma Como é que é Aquela coisinha Que vira Em volta do eixo Que você coloca Você fala Roldana Não Você fala Aquelas bolinhas Aquele ciclo Tem um monte de bolinha Dentro E você coloca E você coloca O eixo No meio Sim Sim O nome Dessa estrutura É Roldana Mas é Aquelas Esferas É uma esferinha De metal Que fica ali Naquela Dando aquela Aquele movimento Circular Para o motor Isso Ele fica no eixo E aí ele fica Girando ali Eu tenho ali Só um segundo Espera aí Sim Fica à vontade Lembrando que Essas técnicas Elas são Muito interessantes O pessoal aí Principalmente que tem As impressoras A gente ir Conversando com pessoas Que tem mais experiência E principalmente Lidam com essa Impressão Por mais tempo E utiliza A impressora Por mais tempo Justamente para a gente Evitar Quebrar a cabeça Por muito tempo Igual o Cacá Falou aí Foram o que? Seis meses Lidando com esse problema E Teve uma luz Ali Para abrir o motor E resolver É Eu abri Para o desencargo Isso aqui Rolamento Ah Rolamento Exatamente Rolamento Aqui O rolamento Estava As bolinhas Lá dentro Ressecaram Alguma coisa assim Então ela girava E às vezes travava Quando ela travava Ela não girava Ela não Trava o Trilamento E não imprimia E assim Que coisa Absurdos Para poder Que acontecem Para a impressora Não jogar o filamento Na posição correta Às vezes Ela não imprimia Muito bom E aí você trocou Você trocou o motor E funcionou Eu só troquei O rolamento mesmo Porque eu tinha Peguei de outro motor De passo E aí ela voltou Para funcionar Aí agora sim Eu comprei o rolamento Estar aqui guardado Para quando der Esse problema Eu conversei Com o Murilo Do 3D Games O cara tem Um canal gigantesco E tem uma experiência A impressão 3D E ele não Ele não conseguiu Enxergar o problema Eu falei Mas depois eu falei Do rolamento Cara Nunca vi isso Na minha vida O que aconteceu Caramba Você foi o sorteado E o Murilo O cara é Ultra expert Na parte de impressão Ele faz umas peças Absurdas Sim Total Isso é Pô Mas que Que bom Que bom Que você conseguiu Achar Desculpa Pode falar Desculpa Interromper Foi por sorte Assim cara Porque eu tentei De tudo Aí eu falei Ah dane-se Agora eu vou abrir Isso daqui Vou ver o que está acontecendo Porque uma hora Eu dei uma giradinha nele Quando eu Fui pegar o motor E eu girei ele E deu um Uma Mastigadinha Sabe Deve ser aqui Caramba Ainda mais Esse motor de passo Que tem que ser Extremamente preciso E se Se tratando De impressão Ou qualquer tipo De CMC Da vida O motor Ali é A base De tudo Se aquele negócio Para de funcionar Aí Acaba tudo Mas que legal Que você conseguiu Resolver Sem ter que jogar A impressora fora E comprar uma nova Porque eu já vi Muita gente Se frustrando E desistindo Sim Uma coisa que eu aprendi Com isso Com essas impressoras Que a maior parte Dos problemas Acaba acontecendo Na parte mecânica De algum parafuso Mais frouxo Ou nesse caso O rolamento Estava estragado E aí Eu vejo muito isso Então se você tiver Fez toda Procurou no YouTube Fez toda aquela Configuração Testou as coisas Não funcionou De software Não nada Dá uma olhada Na parte mecânica Que pode ser ela Provavelmente vai ser A impressora E principalmente Oi, desculpa Não, eu só ia completar Que principalmente Às vezes a gente esbarra E alguma coisa também Acaba desalinhando ali Sim Às vezes tu coloca Numa mesa que balança Já é um problema Tem que colocar Numa base bem rígida Não pode ficar batendo Como tu falou De barrar e tal Então tem que ter essas coisas Por isso que tem uma curva Sim Essa curva de aprendizado Às vezes pode Antigamente Igual a gente estava comentando As impressoras Viam totalmente desmontadas E eram difíceis de mexer A curva era gigantesca Mas hoje em dia Tem muita coisa E tem muito material interessante Também Para a gente ver E se espelhar ali Até o Murilo Que você comentou Ele tem muito material interessante Que a gente acaba Consumindo Para entender Ao usar o equipamento Isso é importante Tem muita gente Que me pergunta Com relação a equipamentos E eu falo Cara A questão do equipamento É Lógico que tem aquela máxima Que Para todo o trabalho Existe um equipamento específico E esse equipamento específico Vai te ajudar Imensamente No caso da impressora É a mesma coisa Você tinha comentado Sobre a impressora 3D A impressora de filamento E a impressora de resina A impressora de resina Eu já vi o pessoal falando Que costuma ser utilizada Para peças menores Até porque ela é um pouco Ela tem um tamanho ali Um pouco mais reduzido E é legal A gente ver A aplicação também De diversos filamentos diferentes Na impressora De filamentos Onde você tem Principalmente A impressão colorida Que eu acho Que é a mais difícil Pelo menos assim Na minha visão de fora Eu acho que deve ser A mais difícil de lidar Você ter vários filamentos Diferentes Imprimindo em uma impressora só Em uma peça só É É verdade Porque um bico de extrusora Já entope Um filamento já parte Aí você já multiplica Por 3 e por 4 São 4 problemas Pode acontecer Sim Cara E com relação A aplicação Agora que você está no cinema A gente fala muito Sobre efeitos especiais Efeitos práticos Efeitos digitais Como é que você vê Essa questão Principalmente no Brasil Que você está agora Vendo esse mercado Por dentro Você acha que É uma coisa que Ela tem Tem uma solidez Você vê Os profissionais falando Sobre efeitos práticos Efeitos digitais Ou a mistura dos dois Como é que você vê Essa questão Então Aqui a gente Trabalha com Stop motion Tem a parte Do 3D Do 2D Que às vezes É publicidade Tudo São uma Mais firme Mas também É publicidade E pequenas E tudo mais Então é Tem vários tipos Assim Na parte Do filme A gente está muito Concentrado No stop motion E aí a gente Tenta O máximo possível Nos efeitos práticos Não utilizar O 3D O mais escuro Possível A gente Ser tudo Uma coisa Que encanta muito Quando você está vendo Stop motion É você ver Que aquilo ali Foi tudo feito A mão Foi manipulado As pessoas Fizeram A gente Tenta manter isso E aqui Eu me surpreendi Bastante Porque a gente Tem uma imagem De que Como a gente Não vê O filme brasileiro Produzido Assim Geralmente São pequenos Curtas Para Então a gente Não A gente pensa Que de repente A gente está Um pouco atrasado E tal Mas aqui Trabalhando Na Anima King Cara O que a gente Está produzindo Hoje O próprio Chefe Lá Ele foi Num evento Na Fran Para resolver Coisas aí Do filme Encontrou vários Estúdios O pessoal Da Aardman Que fez A Fuga das Galinhas Encontrou O pessoal Que fez Coraline Fez outros Filmes Assim e tal E o pessoal Ficou muito impressionado Com o que a gente Fez Porque eles Estão A gente fez Um negócio lá Que eu não posso falar Mas que Eles estão Há anos Correndo atrás De fazer O que a gente Conseguiu fazer E a gente fez Aqui no Brasil Três, quatro pessoas Sabe Já tem Um estúdio gigantesco Lá 20, 30 pessoas Trabalhando Então é Mesmo a gente Estando aqui Com a dificuldade Da grande Não ter Esse histórico De filme Que aí Acaba não tendo Tanto Que fica Mais difícil Para o brasileiro Produzir Mesmo assim A gente está conseguindo Bater de frente Lá com eles Então Está sendo uma experiência Bem Das coisas Que a gente está fazendo Porque A gente olha O boneco lá E pensa Que é só A cabecinha O corpinho de arame Mas quando você Tira toda a casca Ali No nosso caso Que a gente está fazendo É silicone Com o dragão E tudo O que você tira Ali é praticamente Um robô Ali Um monte de limão Um monte de parafuso Um monte de coisa De uma outra E assim É Uma cabecinha desse tamanho Então É Muita tecnologia Envolvida Assim Para o que você Olha E no final Você só vê Um boneco Vivo ali É uma loucura Sim Eu aprendi ali Em um ano Sei lá Não aprendi Dez anos Trabalhando Em casa Fazendo É uma loucura Que legal E assim Você falou uma coisa Importante Tem muita gente Que desacredita A área artística Do Brasil Mas cara A gente tem Muita Muita gente Muito talentosa Que trabalha aqui E que produz arte De forma Impressionante Assim As vezes O pessoal até acha Que é gringo E tal Mas não É brasileiro Fazendo Fazendo Conteúdo De qualidade E assim Eu acho que Tem também Aquela questão De pelo fato Da gente não ter Muito investimento E não ter muita grana Rodando também Especialmente no cinema A gente acaba Tendo uma criatividade Maior Para lidar Com essas questões E a gente acaba Até saindo Na frente Do exterior Mesmo Porque a gente Tem essa Sagacidade De pensar Porque Como você sabe Todo projeto Maker Ou o que quer que seja Antes de tudo É um projeto Que envolve Resolver problemas Então toda hora Aparece um problema novo E você precisa Resolver aquele problema Seja o problema De design Seja um problema Mecânico E etc Eu fiquei curioso Para saber O material Que vocês estão Utilizando Nesses bonecos É clay Como é que é Essa técnica Principalmente Para São vários rostos Várias posições Como é que é São várias técnicas Assim A técnica básica Lá Que foi do primeiro filme A gente tem Um desenho Um vídeo De personagens Para algumas pessoas Um caso Que está sendo Feito Pelo próprio Carlos Grangell Com o Fano Madagascar Que trabalhou Direto com O Pinóquio Que está lançado agora Com o Timbanto E tudo É um cara Que trabalha Sei lá Quase 50 anos Produzindo Criando os personagens Manda o seu roteiro Para ele O que é o personagem Ele desenvolveu Fez os desenhos Do personagem Mandou de volta Para a gente E aí a gente começa Hoje ainda Está se fazendo Do modo tradicional Que é Pegar o Clay mesmo E modelar o personagem Todo ali Com base No desenho Que ele fez E tem que ficar Exatamente igual O desenho Que o cara fez Então a gente Passa ali Às vezes Sei lá Dois meses Três meses Modelando um personagem Para poder pegar Exatamente No desenho Detalhezinho Que o cara fez Para a gente Poder fazer igual Aí modela ele Aí tira molde Aí depois Faz molde Faz contramolde Estuda o esqueleto dele O esqueleto dele Tem um ball joint Assim Aí você tem Tipo aquelas bolinhas Trava Para ela Mas dentro Daquela coisa E aí você faz Toda a parte O esqueleto Cotovelo Perna E tal Da forma Que o pessoal Lá de foco Se não for Uma nóis Não é nada Aí essa estrutura Vai dentro do molde E aí se De repente Ele já é uma Perna fina Alguma coisa Direto no dragon skin E aí vai depender Tudo teste E teste Por exemplo A gente fez Teaser agora Investidores Demorou quase 4 anos Para fazer Um teaser De 3 minutos Com 4 personagens Caramba É Aquela história Ah fizemos o esqueleto Tiramos o personagem Sei lá No dragon 10 Aí você tira Putz O dragon 10 Está muito mole Está muito duro Vamos tentar no dragon 20 Vamos tentar em outro jeito Aí tem um personagem lá Que é um Que é um bicho gigantão Assim Onde é feito Uma capa De dragon E depois É colocado Um outro Que você cone Ele é Figajoso Mas ele é bem Macio Assim E leve Para poder Dar Por dentro Tem a parte do esqueleto Aí tem essa parte Desse silicone macio E ainda tem a pele em volta E aí Temos que acertar Tudo isso Bem certinho É complicado E aí tem que lixar Lixar o silicone Então Nossa É um problema Lixar essa dovinha E tudo E aí a gente tem que Caramba Por exemplo Eu não consigo nem Conceber Lixar silicone É difícil E aí tem coisa Lá que às vezes Por exemplo Esse personagem São de silicone O do primeiro filme Foi tudo de impressão E naquela impressora Antiga Que era de pó Que era uma coisa gigantesca Parecia um freezer Aí lá Essa impressora Era Em pó E aí Esse pó Ele era Endurecido E a peça Ficava ali no meio Não sei se diz De impressora É parecido Com impressora De Aço Que ela é um pó De aço E ela vai surgindo De dentro Isso é bem legal É Aí era feito isso Eram tiradas As peças Dali E aí as bocas Eram de troca Eram minhocas E aí você tinha O corpo dela aqui E a cabeça Metade da cabeça Aqui era a boca Ela era dividida Nessa 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 parte da boca E aí nariz Nariz E olhos Para cima Essa divisão Já foi feita Exatamente Porque o corpo da minhoca Era toda dividida Então essa divisão Ela disfarçava Porque ela Ela parecia Aquele desenho Envolta E você imaginava Que era mais uma marca Do corpo da minhoca Então tu Tu abstraga Aquilo ali É a divisão Da boca E aí você faz Às vezes Sei lá 20, 30, 60 Bocas por personagem Para você poder ir Tocando Cada fonema Às vezes um fonema Para poder fazer O movimento da boca E tudo da fala Então é Caramba É impressionante E é legal Que assim A gente vê o filme Já é uma coisa Legal de se ver E quando você vê O backstage A forma como foi feito Isso também É uma obra Porque São tantos processos Tantos artistas Tantas técnicas Para fazer funcionar Que isso Por si só Já é uma obra E para quem Está vendo a gente Não se familiariza Ainda com os termos A clay Nada mais é Do que uma argila Só que é uma argila oleosa Que ela não seca nunca Então Por mais que você Deixe ali Ela Ao ar livre Ela não vai secar nunca Inclusive Eu gostava muito Do pessoal da Claytricks Que eu acompanhava também Que trabalha Com essa parte de modelagem Eles tinham uma blusa Escrito assim Clay não seca Porque era É a pergunta Que eles mais recebiam No canal Se eu deixar a clay Na mesa Será que ela vai endurecer? Não Não vai endurecer E a outra O dragon skin É um tipo de silicone Bem específico Para fazer Principalmente pegar Detalhes muito Muito específicos Ou utilizar em máscara Tem gente que utiliza Em prótese também Já vi Utilizar Várias formas De utilizar Dragon skin Até um silicone Um pouco caro também Para você utilizar Em grande quantidade Para a gente Aqui no Brasil É muito caro mesmo Tem coisas de 400 reais De 300 Coisas do tipo assim Só que Ele é caro A ventaja Mas ele Além disso Que tu falou Ele não raja Com facilidade Você consegue esticar E trabalhar Se movimentar Diferente Do silicone Normal Para a molde Que nunca Se não Movimentar muito Mas esse Se mexer Um pouquinho Já raja Então ele tem Um aspecto Muito específico Para esse tipo De trabalho Sim Aquele Quem nunca Para quem já Trabalhou com molde Já sabe A tristeza Que é você tirar A peça Do molde Azulzinho Ali E o molde Rasgar todo Por dentro Sabe Quanto é A tristeza Nem me fala Lembra Dessa espada Que tu falou Que ela tinha 1,60m E ela ia Dentro de uma caixa Era dessas Espada Sim Exatamente Essa é Que eu lembro Então Olha o problema Que deu No primeiro momento Eu pensei em fazer Ela de resina Aí eu comprei Um valor específico Eu vou conseguir Trabalhar com Molde E resina Pô Passei demais Aí eu Fui fazer Esse trabalho Aí eu gastei Na época Eu gastei quase 2 mil reais De material Pra poder fazer Espada Caramba Nossa Que tristeza A espada Ficou Torta A espada Ficou cheia De buraco Nossa Você tinha que Abandonar Jogar fora Aqueles 2 mil reais E fazer de madeira Caramba Nossa Eu sinto A sua frustração Daquilo Porque Eu já passei Por muito isso Muito 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 E eu acho Que você devia Estar usando Resina epóxi Provavelmente Que eu acho Que era o que Tinha mais Facilidade de acesso Na época Não É pra cozer A poliéster Foi muita Eu quis dar um passo Muito gigante Que era muito maior Do que a minha Eu não Fiquei Muito errado E é uma resina Que se esquenta Muito também Quando está curando E eu fico imaginando O tamanho da espada O tanto de resina E o calor Também Aí deforma Completamente O molde Que o silicone Já é mole E aí acaba Com todo o trabalho Nossa Que tristeza Torta Rachada Nossa Não está De chorar No dia Eu acho Que se eu fosse Se eu tivesse Passando por isso Também Eu compraria Tudo quanto é Coisa de madeira Faria tudo em madeira Igual você fez Também Pra não ter problema É Eu fiz Pra entregar Os caras ficavam felizes Pra caramba Deveiam ter feito Madeira Desde o começo Teria gastado Um terço Do valor Caramba É legal assim Falando pro pessoal Resina e silicone São muito legais De trabalhar Mas é aquilo Como todo tipo De material Tem a sua Curva de aprendizado E aí você Antes de Fazer um Inclusive Eu sempre falo Muita gente Vem falando Pô Eu quero fazer cosplay Por onde eu começo E tal Não sei o que Aí já me Assim A pessoa nunca fez Nenhum cosplay Já quer fazer um ganda Um robô de dois metros De altura Que voa Que cospe fogo E tudo mais Eu falo Gente calma Vamos Um passo de cada vez Vamos aprender ainda Primeiro algumas técnicas É Exatamente Porque o risco De você gastar material É imenso Principalmente Quando você lida Com resina Eu tive muito problema Com molde bipartido Tripartido Isso aí também Pra mim Era um inferno Porque você Precisa usar ali A vaselina sólida Ou então Desmoldante ali Pra não grudar E aí você esquece O negócio gruda E sua peça Tá lá no meio De um monte De um bloco De silicone Isso é terrível Dá uma raiva Mas hoje Eu acho que Eu acho que Tanto o cosplay Quanto Essa parte de cinema Agora Acho que Vai ocorrer Uma transição Pra impressão 3D Porque é muito mais Muito mais Impressivo Assim Incudo em todos Em detalhes da peça Em sair sem marca E Eu imagino Que vai ter essa transição E ele vai acabar Um pouco Saindo um pouco Dessa parte De molde Não sei o que Que tu acha Sim É o que eu geralmente Faço E falo pro pessoal E vejo as pessoas Trabalhando também A gente utiliza muito O EVA O EVA A nossa base Porque Como o cosplay Ele é diferente De outras Formas de arte Então ela não é Uma forma estática Você não vai deixar Ela em cima da mesa Você vai vestir a roupa Então ela precisa Ter uma certa Maleabilidade também Uma certa tolerância A falhas Porque ela pode cair Tem Às vezes no evento O pessoal pega Fica Fica muito feliz Em ver a peça ali Quer te abraçar Quer fazer coisa E às vezes acaba esbarrando Então eu ainda estou optando Pelo EVA Porque Ele Se você deixar cair no chão Ele não vai quebrar Eu pelo menos Tenho Tenho Uma armadura do Sauron Aqui Que já viajou Algumas vezes Para São Paulo E ela ainda está Está aqui Mesmo a mala sendo jogada De um lado para o outro E a questão da leveza também Para isso Tem muito disso Eu já vi o pessoal Que imprime grandes peças Não sei se você Deve curtir games Nessas coisas Tem aquele jogo Warhammer Que tem aquelas armaduras Gigantescas Aquelas ombreiras gigantescas Eu já vi um cosplayer Que imprimiu aquelas ombreiras O cara já era grande Imprimiu aquelas ombreiras Enormes E eu acho que ele deixou Muito Muita estrutura interna Sabe Da impressão O troço ficou assim Eu acho que deveria ter Uns 5kg cada ombro ali No mínimo Sabe É Nesse caso aí Não funciona Mas para pequenos detalhes Funciona melhor Isso aí tem Sim Senão fica muito pesado Muito pesado E às vezes acaba demorando Um pouco Para imprimir É Eu sei que eu que sou convidado Eu que estou sendo entrevistado Mas eu nunca Nunca trabalhei muito Nessa parte De cosmaker Como é que é Essa vida aí De encomenda De correria É Uma correria doida Mas o interessante É que assim Você se sente desafiado O tempo inteiro Porque Você tem um personagem Ali que não existe Que ele ou está no livro Ou está no quadrinho Ou está no filme Ou numa série E você tem que trazer Aquilo para a vida real Então É É um Um negócio Muito legal Assim Para quem Para quem gosta De ter esse desafio Artístico Onde você O tal O tempo inteiro Pensando em como resolver Aquele problema De forma estética De forma Mecânica Isso é muito legal Assim Porque você pensa Pô Esse personagem aqui Ele solta um raio Pela mão Obviamente que eu não vou Fazer o raio Sair pela mão Mas como é que eu Faria isso Usando LED Usando fumaça Usando motor Isso é muito legal De se fazer Conversam muito Assim com os primórdios Do cinema até Que é o efeito Prático Que era o que A Ueta fazia No Aliens No Robocop No Senhor dos Anéis Você vê aquele Aquele cenário Do Alien O oitavo passageiro Todo feito De verdade Aquela coisa Que você olhava A nave Isso é muito legal E eu me espelho Muito no Adam Savage Que eu acredito Que você deva conhecer Que é aquele Dos caçadores de mitos O cara é um monstro Na parte de efeito especial E ele fala muito Sobre isso Inclusive um TED Talk Que ele fez Foi justamente falando Sobre cosplay E ele faz cosplay Hoje em dia É muito legal isso E aí ele fala Essa coisa De você Como artista Se sentir desafiado E quando dá certo A sua ideia dá certo E a parada cria vida O pessoal fica maravilhado Isso é muito gratificante É muito legal O Adam é muito foda Porque tu vai assistir O vídeo dele E ele faz Um negócio absurdo Em meia hora Tu não consegue acreditar Tu olha assim Meu Deus Qual a cara fez isso Tão rápido Nossa incrível É muito bom É aquela coisa 30 anos De experiência Ali nos ombros Do cara E você vê ali Na prática O cara sabe Exatamente o que fazer Exatamente a ferramenta Que vai utilizar E como fazer Sim Essa é a parte Complicada do cinema Porque tem toda a parte De preparação Mas quando se começa A filmar É uma correria Absurda Coisa que tu tem Que fazer em uma semana Tu tem que fazer em dois dias E tu tem que fazer E acabou Nossa Tem o orçamento Tem muita coisa Que tu não pode ser o cara Que tu não quer Pra fazer tudo Ferrar com tudo Caramba É uma fase Que é bem grande Mas é a questão Do gratificante Como tu falou Quando tu passa Essa fase Tu vê o produto pronto Tu vê o filme Tu vê o teaser Tu vê que vale Tudo a pena É muito bom Você se vê ali Na obra E aquela coisa Ganhando vida Você se sente Realizado demais Como artista E tudo mais É muito legal Isso mesmo E você comentou Sobre Quando você Começa o projeto Principalmente no cinema Que começa uma correria Eu vi uma vez Um backstage Do Senhor dos Anéis Na Wither Mostrando como é Que foi Pra fazer A cota de malha Dos cavaleiros Que ficavam ali E eu ficava pensando Cara Eu já tive A experiência De fazer uma cota de malha Porque eu queria Ver ali Como é que se fazia E é um inferno É um trabalho Miserável Porque você Eu não sei Se você já passou Por isso também Já tentou fazer Alguma cota de malha Na vida Mas É terrível Você tem que ficar ali Com um alicate Abrindo e fechando A argolinha Pra sempre O negócio não acaba nunca E eu vi que eles Na época Eles pegavam Pedacinhos de plástico Como se fosse A argolinha Porque não tinha Impressora direito Não tinha nada disso E aí eles juntaram 20, 30 pessoas Cada uma fazendo Um pedacinho da cota Até sair a cota toda Deve ser terrível isso aí Eu cheguei a ver vídeo Eu pensei em fazer Uma cota de malha Mas quando eu vi o vídeo Primeiro que você não tem A argola Aí você vai ter que fazer Dobrar o arame Cortar tudo Depois juntar tudo Eu desistir Mas hoje eu acho Que o pessoal Deve até Sei lá De repente Fazer uma Impressão flexível Já o desenho Da gente fingindo Que é Principalmente Quando o pessoal Fica muito na frente Que vai ficar mais no fundo O pessoal Deve dar umas gambiá Hoje em dia Não deve fazer tanto assim Não Sim Hoje em dia Eu faço até com EVA Você acredita? Caramba É que se você É Exatamente O EVA É tranquilo Você faz umas cobrinhas Assim Elas meio Senoidais Sabe? Se você juntar Uma cobrinha na outra Elas ficam Entrelaçadas E parece que elas São círculos Assim Então Rapidinho Você consegue fazer a cota De EVA Levinho Só passar uma cola branca Ali pra selar E já era Eu já fiz uns cosplays Assim O pessoal nem sabe Que é EVA Que massa Especializou bastante Cara No EVA Eu cheguei a trabalhar um pouco Eu fiz uma espada só Do Monster Hunter Aí depois Eu não cheguei a trabalhar muito Porque acabava Como o meu foco Era no YouTube Eu tinha que fazer Uma coisa diferente Sempre A gente mexer Com coisas Não mexendo muito Mas o EVA Acho que é um material Bem gostoso Assim Fácil Para trabalhar É Não É fácil de pintar Fácil de mexer Ele Ele dobra com calor Nem precisa ser muito É muito bom Essa questão Das redes sociais Também É difícil Pra quem é artista E principalmente Trabalha com projetos Como você falou O YouTube Cobra muito Você tem que postar Todo dia Às vezes Mais de uma vez Por dia Como é que foi Essa fase Deve ser Deve ser bem difícil Produzir conteúdo Assim E competir Com canais Que às vezes É só De react Ou de games Essas coisas A gente Tinha um produto Físico A gente tinha que Produzir coisas Sim É Eu Teve vários momentos Assim O começo Por exemplo Eu queria Eu estava Não sei se assistia O YouTube Aí assistia Monark O O O Leão E o Tinha Tinha o Venno Extreme Eu acho Isso Exato Eles estavam No topo do topo Aqui no Brasil Do YouTube Aí eu vi Que eles estavam lá Estavam vivendo disso Eu já não estava Querendo muito Trabalhar Trabalhar muito em casa Ficar mais sossegado Em casa Aí comecei A pesquisar Isso e tal E aí comecei A querer gravar Tipo Vídeo de jogos Mas aí eu vi Que não rendia Os caras já estão Lá no topo E aí eu pensei Putz Como é que eu faço Para Ficar nessa Mesa Nessa mesma área De games Que está bombando No momento Lá para 2012 Mas me diferenciar Porque eu preciso Ser diferente Senão eu vou cair No mesmo ralo E está todo mundo Fazendo isso Tentando Alcançar ele Sabe Mas eu pensei Putz Eu já trabalho Com coisas Assim Eu acho legal Fazer essas coisas De jogo Tudo Porque eu não tinha Grana para Colecionar Então eu fazia Para mim Será que rola De fazer um negócio Assim E bombar Porque vai estar Na área de games E não tem Ninguém fazendo Aí eu fui E eu acho Que fiz um boneco Que era do Minecraft Mas só que com a skin Uma chapinha de isopor Fiz, pintei e tal Fiz o vídeo lá 30 segundos Bem tosco Assim Só mostrando E aí já deu Umas 300 visualizações Que na época Era um absurdo Um canal de zero Dá 300 visualizações Sim Acho que eu vou Me meter ali Aí eu fiz um vídeo Ensinando Aí putz Tem o mesmo valor Assim E tal Deu 500 E aí eu comecei Agora eu vou começar A fazer isso E aí eu vi Também nessa mesma época Valia muito Muito assim Tinha muito valor Se algum youtuber grande Te desse um live Favorito Qualquer coisa Que divulgasse Então Eu comecei Eu vou começar A fazer umas paradas Para os caras Que é exclusivo Assim sabe Tipo Aí o canal Explodiu Porque aí começou Por exemplo O primeiro Que me divulgou É amigo Até hoje É o Choaza Lá Do Aviões de Música Não O Choaza É de divulgação científica Ele fala de astronomia Ah Sim 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 Ah Ah O Davi É o Como é que é O Lito Eu acho que Lito Aí o Choaza Na época Ele tinha um canal De games Junto com um amigo Que era o Poligonautas E eles estavam Nossa Caramba A gente estava lá Você falou uma palavra Você falou uma palavra Do túnel do tempo Poligonautas Faz muito tempo Que eu não escuto Esse nome É Eles tinham um canal lá E assim Era canal que colocava O vídeo Na 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 capa do Youtube Colocava No Ialtas Eles Eles eram amigos Do Castanhari Estava tudo Que é pessoal Que estava lá No topo E aí Eu Tentando achar a janela Para me divulgar Um dia Eles fizeram um vídeo Eles fizeram um vídeo Eles falaram Ah Vamos fazer um concurso Aqui Para ver quem Quem faz uma construção Legal Para a gente Mostrar aqui no canal Aí Falar Agora Eu fiz uma construção Dentro do jogo E tal E aí Eu já jogava Minecraft Já sabia construir Tudo Aí eu construí um negócio Muito bom Aí eles curtiram Aí vieram E aí Comecei a construir Coisa do De Coisa lá de jogo Que eles gostavam O Schwazzo jogava O Left 4 Dead Então ele falava Ah cadê meu kit Aquele kit de sobrevivência E aí eu fiz um kit de sobrevivência Fiz os bonecos De pelúcia E eles começaram a divulgar Aí eu comecei a fazer Para outros Eu fiz uma espada Para o Fênix O Fênix BL E aí Também divulgou Aí eu comecei a ficar Tão grande Que eu estava colocando Vídeo na capa Do YouTube também E aí Sim Total assim No canal E aí eu estava ali Produzindo que nem louco Cara Às vezes postando um vídeo A cada dois dias Numa época Que às vezes o pessoal Costava muito por semana É Eu lembro disso Era tudo com material simples E tudo E eu fazia rápido Só que ao mesmo tempo Que eu estava fazendo isso Com material simples Eu também queria Mexer com material mais caro Assim Ganhar dinheiro Comprar uma máquina melhor Comprar um material melhor Eu estava querendo evoluir Na minha profissão E crescer E aí Isso fez com que Eu demorasse mais Para me pegar os vídeos E também O meu público Começou a não Se interessar tanto Porque o meu público Gostava daquela coisa De fazer em casa E aí eu comecei A fazer Entendi Com a tico-tico Com silicone Aí já começou A não ser tão interessante Para eles Aí eu saí Desse auge E aí eu começava A me fazer Será que eu tenho que fazer O que eu Estou evoluindo Porque eu queria Sempre Em tudo que eu faço Em que eu trabalho Eu quero crescer Aprendi tal coisa Eu quero aprender Uma outra E aí eu fui Entendendo isso Será que eu mantenho Isso De fazer essas coisas Que devem ficar Para ir tanto Ou eu sigo E vou ver Se o público Acompanha Ou Tal Aí Foi Aí foi o momento Que começou A queda Ali do canal Eu Terei o tipo De conteúdo Que o pessoal Estava curtindo E também Estava entregando Com um tempo Mais demorado Assim E aí O YouTube Tava Porque aí Ah Agora Por exemplo Começou uma onda De vlog Vlog posta Tudo de Aí vem Gente que Posta sete Ou oito vídeos No dia Aí tu não consegue Compreter Porque aí os caras Pegam todas as views Sim Que era na época Do PC Siqueira Do Caio E Moura Desse pessoal Assim Isso Isso E aí Começa A grana Ir para o outro lado E tu começa E aí começa Às vezes Por exemplo Eu tive Problema até De depressão Assim Por um certo período Porque tu começa A duvidar De si mesmo Mas putz Eu faço um trabalho Aqui Eu fiz um trabalho Foda E tal Mas E aí Será que o meu trabalho É ruim Será que eu não gosto De mim Será que é porque Tu não quer mais Começa a se questionar Muito E aí Começa a achar Que a culpa é tua E começa a se achar Meio Dando resultado Tudo E aí Você vai afundando Aí eu fui Tentando Assim Me adaptando Tentando fazer as coisas De tudo E tal Eu me aproximo Da rede de vídeo Foi que Segurou por bastante Tempo Assim Foi bem legal Foi que É Constante Todo mês Eles pagavam Então eu fui A passar Para o Para o Para o Neles E tudo E tal Mas aí Eu já estava Começando A não Curtir tanto O YouTube E eu acho Que o pessoal Chama de síndrome Do impostor Esse negócio Do E aí Eu já estava Começando A me Querer Me afastar Diz Não estava Fazendo Servais de Mídia social Tanto Quando eu saí Eu realmente saí Acho que Depois de muito tempo Acho que É agora Do meu lado Eu não posto nada Então Acabei me afastando E me encontrando Nessa parte Da animação Hoje eu penso Às vezes De postar Alguma coisa Ou outra Principalmente Nessa área Da animação Eu não sei Se eu Me interessaria Em realmente Focar Em estar postando Sim É uma pena Porque Essa parte De Míticas sociais Isso aí Realmente Acaba Com o nosso Psicológico Principalmente O artístico Que Você vê Se você fosse Pegar Os grandes Clássicos Os grandes Pais Michelangelo Enfim Michelangelo Da vida Vai fazer Qualquer tipo De obra Vai demorar Às vezes Anos Para produzir Aquilo Se você For imaginar Naquela época Imagina como Isso seria Hoje Seria Completamente Inviável Ninguém O youtube Não ia Ficar esperando Você terminar Sua obra Para Receber o vídeo Entregar Eu sinto Essa luta Diariamente A gente sabe O tanto que é Difícil de crescer Geralmente A ferramenta Não entrega Para todos Seus seguidores Você tem que ter Um aporte Financeiro Ali Tem que estar Investindo Literalmente No seu canal Não só Na sua Na sua Arte E Eu gostaria Muito de ver Mesmo que seja Por hobby Enfim Mesmo que seja Descompromissado Suas artes De volta No instagram Ou qualquer outra Mídia Porque realmente Você é um artista Impressionante Incrível Como eu falei O pessoal te acompanha Há um tempo Já E Desde aquela época Da espada E tudo mais Eu ficava Impressionado Com seus trabalhos E eu acho Que todo artista Principalmente Os que a gente Vê aqui no Brasil Merecem sim O seu reconhecimento O seu valor Isso é muito importante Isso é muito importante A gente Às vezes Se apega muito Ao que A mídia social Traz Para a gente Mas No fim do dia Como eu falo Sempre para o pessoal Que faz o cosplay Não é Não é a competição Que vai te consagrar É o público Que está ali Com você Que está Elogiando Que está Te acompanhando Mesmo que seja Pouca gente Mas São pessoas Que Valorizam de verdade O trabalho E eu acho que é isso Que é importante No final do dia Sim Eu agradeço O elogio Até Eteburro O elogio Também Porque eu saí Da toca Para falar contigo Porque eu realmente Admiro bastante Também o teu trabalho Desde a evolução Desde o começo Que tu começou a fazer Hoje tu já está Mechando com parte Eletrônica E tudo Então Dá para ver A paixão Pelo trabalho E como Tu presta Por sempre Estar melhorando Eu acho Legal para caramba Porque as pessoas Estacionam Tudo Fica em uma certa Zona de conforto E isso aí É um Parabéns É bem legal Pô Agradeço Tem um rapaz Aí falando também Isso porque vocês Não viram o boneco Que ele fez de mim Isso sim Foi uma obra-prima Esse é amigo De infância E tudo Na época Eu falei De colégio Acho que eu tinha uns 15, 16 anos Sei lá Aí eu fiz de bijuia Porque a gente Sempre zoava ele E tudo Aí a gente fez Um bonequinho Para zoar ele E aí Uma Eu lembro que ele ficou Ó Fábio Eu vou contar Eu lembro que ele ficou Ponto né Como aí Bateu no boneco E o boneco Estilhaçou todo Cara Quebrou Nossa Que bosta É Tem que fazer outro Então né Pô Caramba né Quase 30 Mais de 30 anos Depois Fazer um boneco Novo Lá pra ele É Imprime na impressora Aí E faz um bonequinho Novo Mas tu vê Como essa parte Artística A gente começa Geralmente desde cedo Eu acho que Com 10 12 anos Ali Eu Me deu realmente Um estalo Assim com relação A essa coisa De faça você mesmo E tudo Foi quando Eu tinha Eu sempre Que eu ganhava Brinquedo Eu acabava Desmontando ele Para poder Saber como é Que funcionava Aí eu ganhei Um carrinho Aí desse carrinho Eu tirei o motor Aí vi que tinha Uma parte De uma bateria E tudo Aí depois eu percebi Que se eu juntasse O fio do motor Com a bateria Ligada Direto Aí eu pensei Por que se botar 2 pilhas Será que ele fica mais forte Ele fica mais forte Por que se botar 4 pilhas Tá com cheiro de queimada Aquelas coisas Que tu vai experimentando E aí uma vez Eu fui Numa loja De brinquedo Com a minha mãe Que eu queria Um helicóptero De elástica Com uma Ação Uma época Alguma coisa Assim Só que eu queria Um helicóptero Girar a félice E aí eu fui Numa loja E tudo E não achei Nenhum Assim Aí eu Criança Fica meio frustrado Aí eu voltei Para casa Voltei E tudo Aí eu fui Eu peguei Umas caixas De pasta de dente Caixa de renda Montei o helicóptero Ali Coloquei Esse motor Que eu já tinha Tirado o carrinho Coloquei a pilha Aí eu coloquei Um palito de colé Em cima E liguei Aí eu falei Aí na minha Aí a minha cabeça Fez assim Caraca Eu posso fazer Minha Existe na loja E eu Sua mente Sua mente Expandiu Instantaneamente E viu todas As possibilidades Maravilhosas Do mundo maker E eu fiquei Assim Pô Criança Caramba Eu fiz um negócio Que nenhuma empresa Fez Me achei o máximo Eu falei Pô Sou incrível A empresa Eu não fazia Provavelmente Para cada um Que legal É engraçado A gente tem Essa vontade De mexer Nas coisas Também é a mesma coisa Eu sempre quis Me expressar Artisticamente Nunca Encontrei Uma coisa específica Que eu gostava Ou só pintura Ou só modelagem Eu acabei encontrando Cosplay Que envolve tudo A gente mexe com tudo No final das coisas É pintura É modelagem É eletrônica É Enfim É molde É parte De estruturação Interna Até a forma Com que você vai Guardar o cosplay Na mala Você tem que pensar No projeto Porque Se você fizer um cosplay Gigante Que não cabe na mala Ou ele não desmota Você não leva ele Para lugar nenhum Você só vai ficar Ali na sua cidade mesmo E a maioria dos eventos São em São Paulo Eu sou de Brasília Então a gente Sempre tem que estar pensando Em como transportar Isso da melhor forma É verdade E o pior é que Eu já fui em vários eventos Lá em São Paulo Eu te vi Mas eu estava na correria E eu via Tu lá Sempre com um bolo De gente Volto para bater foto Depois eu falo Quem sabe Nos próximos eventos É sempre uma correria Mas a gente está sempre Tentando ir E São Paulo É aquela loucura Cidade muito louca E os eventos lá Também são muito gigantes Comic Con BGS Muita gente É sempre muito difícil De andar Muito difícil De encontrar as pessoas Mas Quem sabe a gente Não se vê por aí É verdade Eu tenho ido pouco Mas eu tenho uma filha Em São Paulo Quando eu for Se for na época de evento A gente já marca Pô Que legal E tu começou Essa parte De Qual foi o momento Assim que tu Você viu que era isso Que tu Tu queria trabalhar Queria mexer Você sabe Você sabe Que Assim né Todo mundo que gosta De cosplay É meio nerd Né Acha que Já faz Enfim Já joga bastante Vê muita série E tudo mais E eu sempre frequentei Os eventos de anime Da minha cidade Eu ficava vendo Os cosplayers Eu ficava pensando Cara que massa Deve ser difícil De fazer As vezes tinha uns Muito bem detalhados E tudo mais E aí eu ficava Pô Será que eu consigo Fazer alguma coisa Nesse sentido Porque eu sempre tive Essa fagulha Igual você falou Essa vontade De fazer alguma coisa Eu tentava pintura Mas Meio que Logo me entediava Porque a pintura Acabava ali Eu tentei ali Um pouquinho de modelagem Mas logo também A modelagem Por si só Não me satisfazia Aí eu pensei Pô Vou fazer um cosplay Então Eu comecei a fazer um E pô Eu me encantei Porque Eu ficava nessa Nesse desafio Constante Como é que eu vou fazer isso Aí eu pesquisava E naquela época Sei lá Dez anos atrás A gente via No máximo Revista E no blogspot Da vida Como Sei lá Sei lá EVA E eu era tão doido Que assim Eu queria fazer De qualquer jeito Que eu comecei Por um Gundam Que é o robô Que eu falei Que não é pra ninguém Começar E cara Eu Exatamente E aí o que eu fiz Eu fiz uma estrutura De papelão Olha isso Eu nem conhecia EVA Não sabia de nada Eu fiz uma estrutura De papelão E pra deixar Liso Eu revesti Com massa Corrida De parede Olha a situação É E aí eu lixei Aquilo tudo Pintei tudo E o negócio Meio que Funcionou ali Tem até algumas fotos Aí no No meu Instagram Mas o negócio Obviamente Não funcionou Enfim né Troço pesadíssimo É difícil Pra caramba De mexer O papelão A massa corrida Soltando do papelão Aquela coisa linda De se ver E aí Depois disso Que eu fiz Eu pensei Cara Tem que ter um jeito Mais fácil De fazer Aí eu comecei A procurar na internet Já tinha o YouTube Ali Achei o seu canal Achei o canal De outras pessoas Aí eu conheci O EVA E comecei A fazer E hoje A gente tá aí A gente tá Sempre buscando E eu gosto muito Da parte de eletrônica De efeitos especiais Então eu sempre tento Pensar em coisas diferentes Fora da caixinha Inclusive Eu tô pensando Num projeto Que é uma coisa Que eu nunca vi Aqui no Brasil Que eu vou tentar Levar pra Como que com esse ano Mas vamos ver Se as encomendas E o tempo Vai me permitir Se eu vou conseguir Trabalhar ali Nas duas horinhas Da noite Nesse 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 projeto Ó A Marina tá falando Que a gente pode Se encontrar aí Na estreia do filme Quando sair É muito legal É E tem outra Tem mais um Comentário aqui Que é Cosplay é a realização De algo Que todos tem vontade Mas não tem coragem É Às vezes A gente tem ali A vontade De se expressar Artisticamente Não sabe como E na minha opinião Cosplay é uma forma Muito legal Porque Você pode se encontrar Em várias artes ali Até a estilização De peruca Você pode se sentir Você pode achar O máximo E acabar se especializando Nisso Que é uma coisa Difícil também de fazer Sim É legal Cara Tu vê Essa parte de cosplay Eu sempre fiz coisas Pra cosplay Mas eu Tenho a frustração De nunca ter feito um Pra mim Eu nunca fui em evento De cosplay Por incrível que pareça Que legal Pois é Podia começar Faz um aí Quem sabe No próximo evento De São Paulo Pense em alguma coisa Faça Pense num cosplay Legal aí Algum jogo Que você esteja jogando E Pô Vai ser muito divertido Vamos ver até lá Então Pô Muito legal Cara Esse papo Passou uma hora Já voando A gente A gente A gente conversou Sobre muitas coisas Interessantes É sempre muito gratificante Receber artistas Como você aqui Que eu sempre considero Como artistas mesmo Pessoas que Gostam do que fazem E também Tem muito conhecimento Pra trazer Muita técnica interessante Pra falar Muito assunto legal E Eu queria saber De você aí Seja na sua área Seja Numa área Como Maker em geral Que hoje em dia Essa palavra está em voga São os makers Que Enfim Lidam com essa Essa questão De Seja de eletrônica Isso que a gente falou Eletrônica Design E tudo mais E que você fala Para esse pessoal Que quer começar a fazer Ou Quer dar o próximo passo Às vezes Uma pessoa que já está Já começou a fazer Alguma coisinha ali Com as próprias mãos Mas quer dar um upgrade Tem alguma Alguma dica Alguma experiência Alguma coisa Que você queira compartilhar Com essas pessoas aí Nesse finalzinho de live Cara Eu acho que assim O principal É começar devagar E não se frustrar Com o que você faz Assim Começar devagar Às vezes você fala Putz Vou começar A fazer Com as coisas Aí você vai Aí compra EVA Compra máquina Compra equipamento Equipamento E monte Pincel Aerógrafo E isso aqui Você ganha Com a grana Às vezes não mexe Naquilo Ou começa a mexer Você fala Putz Eu até curto Fazer construção Mas eu gosto mais É da pintura Ou eu gosto mais É de construir E aí você Vai ser Você não sabe Exatamente Eu Eu sei E eu Provavelmente A gente não sabe Nem daqui pra frente O que a gente vai Ser exatamente Porque a gente está fazendo O que a gente está gostando Ali no momento Quando a gente vai Se alterando Vai ser Ele comendo Chegou Nada de coisa Com ele No começo Agora está fazendo Daqui a pouco Deve colocar Uma coisinha aqui Outra coisinha ali Feitos assim Então a gente vai Se mudando Porque a gente vai Evoluindo Então de começo Começa Com coisas básicas Assim Mais baratas Quer fazer um cosplay Experimenta fazer Só uma ombreira Com o silêncio A cola ali Um pouquinho de tinta Aí pensa Putz Vou fazer um efeito Metal aqui Um efeito brilhante E tal Vai testando Vai se conhecendo Vai vendo se você É pra isso mesmo Porque às vezes você pode Até começar a fazer E tentar se falar Não Eu acho que eu vou Comprar Porque eu não Eu não curto fazer Eu curto ir no evento Bater a copa Com as pessoas E tal Então é Não Primeiro é isso Não faz o investimento Gigante Comprar lá Um monte de impressões E aí Depois Você começou Começou a fazer E gostou disso Sabe Que isso aí Que você fez Que você achou E tal Provavelmente é ruim Porque no começo A gente faz E é ruim É ruim Eu sei O segundo O segundo Já vai estar melhor Que o primeiro O terceiro Já vai estar melhor Que o segundo Então Quando você fizer Não pense que Ah, eu não tenho talento Eu não sei fazer Porque a questão Não é muito talento É você insistir Então eu já fiz Muita coisa assim De Foi perfeito metálico Eu tinha uma certa dificuldade No começo E aí Putz, não ficou legal Aí eu testava o material Testava outro Testava não sei o que Mas aquela Ah, mas como é que eu faço Para ficar brilhante aqui Como é que eu faço Para ficar com uma cara De enferrujado ali E aí você vai testando Testando Batendo com a cabeça Até você chegar Às vezes ao material Às vezes ao material Às vezes é a tua técnica E então É Isso leva tempo De você aprender E sabe que hoje Você ainda Mesmo que você Por exemplo Eu e o Diego A gente sabe Que no estágio Que a gente está hoje A gente ainda é muito pior Que a gente vai estar Daqui a uns 5 anos Porque daqui a uns 5 anos A gente vai ter 5 anos Ainda fazendo mais sobre isso Sabe E a gente vai olhar para trás E falar Caramba, a gente Fazer um negócio legal Mas hoje eu faço muito melhor Então vai com calma Vai na experiência Vai aprendendo Vai gastando pouco Para poder Ir aprendendo com calma E sentindo essas coisas Acho que é o principal É que você concorda Pô, que legal Não, eu concordo 100% Inclusive A minha própria experiência Como eu falei Foi de Encontro a isso Eu comecei já Complicando as coisas E acabei Perdendo material E muito trabalho Poderia ter crescido Aos pouquinhos Muito legal Muito obrigado Por aceitar Participar da live Foi muito bacana A conversa Gostei bastante Eu estou sempre Tentando fazer lives Seja demonstrando O que a gente está fazendo Aqui no ateliê Às vezes tem uma correria Mas o pessoal gosta De acompanhar E as lives É interessante Que a gente pode Bater esse papo Mais em real time O pessoal já pergunta A gente já responde E é muito legal Agradeço bastante Sua participação E Pô Vamos marcar ainda De se ver Quem sabe você Com seu cosplay Eu leve o meu também Para os eventos De São Paulo E a gente consiga Tirar umas fotos Bem da horas Beleza Obrigado Eu que agradeço Obrigado por me tirar A toca aqui E aparecer Obrigado pelo convite Qualquer coisa Estamos aí também Qualquer outra live É só chamar Show demais Sim Ela vai ficar gravada E depois a gente Pode Pegar uns pedacinhos Os trechos Que hoje em dia Ficou famoso Os cortes A minha esposa Que lida mais Com essa parte De mídia social Eu tenho essa sorte Que ela é mais Especialista nessa questão E eu consigo me concentrar Na parte artística Pelo menos Eu não me estresso Com a rede Beleza Porque tem um inscrito Meu cara Que é lá Do comecinho Dos mil inscritos No Youtube Atanaildo Qualquer coisa Que eu posto até hoje Perguntou se a live Ia ficar gravada Porque ele tem igreja Agora Ele deve poder ver Então tá aí Atanaildo Que legal cara Que legal Muito da hora Lembrar assim Do pessoal que acompanhou Tem tudo a ver Com isso que a gente falou E pô Vai ficar gravado sim Vamos mandar aí Para o pessoal E mais uma vez Muito obrigado Por participar Muito obrigado A todo mundo aí Que acompanhou A galera que Se interessa muito Por esse lado Artístico Gosta de ver Técnicas novas Ferramentas novas Aprender coisas Interessantes A gente sempre traz Pessoas interessantes Artistas incríveis Seja para falar Sobre os eventos Os cosplays Enfim As artes que eles Mesmos produzem Então até a próxima Boa noite Bom final de semana A todo mundo E Nos vemos Nas próximas lives Falou Tchau 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 Tchau